Oi, povão apaixonado, estou aqui mais uma vez com vocês, o Celino Bigarrez apaixonado. Lá na roça que eu morei, por muitos anos lá eu trabalhei, nem mais de 50 da fazenda. Em uma das fazendas eu conheci uma linda morena, que ela era filha do meu patrão. Já estava com 15 ou 20 dias aqui na fazenda eu estava trabalhando, até que um dia o patrão foi descobriu que a filha dele eu estive namorando. Assim ele me disse, amigo por favor vá embora, que eu não aceito que a minha filha namora perrapada. Então assim fui eu, fui eu lá no alto da montanha, peguei o meu cavalo e loguei a gente. E peguei minhas tralhas e fui embora para o sertão agora. Depois de 15 dias eu fiquei sabendo, eu conversa não aguentei até chorar o sorim. Dizia que o meu ex-patrão tinha arrumado um prebóio, filho de um milionário para sua filha casar. Mas o casamento durou pouco, porque a menina gostava mais de mim que daquele caboclo. Certo dia a menina para a casa do pai foi reclamar. Pai eu não consigo dizer que aquele sujeito, ele sai para as barras, só volta depois do dia clarear. Eu não amo ele, eu amo aquele primeiro amor que eu arranjei e você não docei. E eu com ele namorava, nisso o prebóio estava escutando e pegou a menina da foixa tirando. Como me diz o Brasil, o dinheiro compra tanta coisa, só não compra um amor. É se ver esse coitado que me preocupou com o CMH Reis, que eu digo com vocês, com a revelação, rapaz. Foi nada, aí não, é prega batida e ponto virado. Um abraço para vocês. Pode ir. Foi lá para o sertão de Goiás Foi eu, Chico Mineiro Amém, foi o capataz Amém, foi o capataz Abo, systema noite Abo, violeiro apaixonado Nós que está na roça, nós está aqui porque gosta Uhu Woohoo!